Palavras ásperas, palavras de amor. Quais são as palavras que você geralmente usa para se dirigir às outras pessoas? É interessante ressaltar que todas as vezes que nos comunicamos, colocamos as nossas impressões. Colocamos palavras na boca cheias de sentimento. E essas palavras muitas vezes podem agredir e ferir as outras pessoas. Se relacionar tem a ver também com dosar a sua linguagem, o seu vocabulário, como você se direciona às outras pessoas. Há pessoas que tivemos um contato uma única vez, mas que a forma com que falaram conosco foi agressiva, foi dura, foi áspera. E isso nos causou o quê? Um certo trauma. Muitas vezes nós também podemos usar palavras inadequadas no contato com outras pessoas. Então, analise quais são as suas palavras, quais são as suas expressões, porque tudo isso contribui para as suas relações. Eu sou Débora Martins, essa é a série Construindo Relacionamentos de Sucesso. Um forte abraço e até a próxima.